Ei estudante, como vai? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy para mais um coach semanal hoje com o episódio de número 2. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas maneiras que você pode colocar, alguns hábitos, algumas estratégias que você pode adicionar na sua rotina diária de estudos e que vão no longo, no médio e longo prazo tornar você um estudante melhor. Então se você já estiver fazendo algumas coisas que eu falar aqui, pense em como que você pode adicionar algumas das ideias que eu te passar na sua rotina diária de estudos. Então vamos aqui, como se tornar um estudante melhor? Vamos olhar aqui o mapa mental. Você tem aqui três pilares, três chaves, mas na verdade são basicamente três dicas, ok? Três dicas que você pode começar a olhar hoje. A primeira ideia que eu quero passar para você é que você precisa saber que estudar vem com um preço. Então isso daqui vem muito das pesquisas que vocês e vários outros estudantes fazem na internet, no Google e tudo mais. A pesquisa de como memorizar com facilidade, como aprender muito rápido, como tirar 10 na prova sem tirar, sem ter que estudar, ok? Como estudar menos e aprender mais, tá entendendo? Tudo isso vem de uma mesma raiz. E aí essa raiz é a preguiça, a ideia que vem lá do mindset fixo, a ideia de que você vai conseguir um milestone, vai conseguir chegar em algum lugar, vai conseguir obter algo sem pagar o preço desse algo. Você vai conseguir vencer uma partida de xadrez sem ter treinado a exaustão, as estratégias e decorado padrões. Você vai tirar 10 na prova sem ter calo no dedo de tanto fazer exercícios de repetição, sem ler um livro, sem assistir a aula, prestando atenção, ok? Isso não vai acontecer e é muito importante que essa ideia venha à sua cabeça agora. Porque como a gente está ainda no início do ano, talvez você não esteja se esforçando o suficiente. E quando eu digo o suficiente eu quero dizer o seguinte, você sabe que você precisa se esforçar em fazer para aprender o que você quer aprender. Mas você não está fazendo o trabalho que você sabe que você precisa. Então é só trazer a consciência, essa ideia de, poxa, eu preciso estudar porque eu quero aquilo e o preço que eu estou disposto a pagar é esse. Tenha isso claro. Articulado num papel vai te ajudar demais nesse caminho que você está seguindo. Inclusive vai te ajudar a saber quais são as coisas que você precisa fazer. Por exemplo, eu percebi que para fazer as coisas que eu estou precisando fazer agora, eu preciso de mais energia. E aí eu comecei um hábito de ir para a academia. Aí eu percebi que eu precisaria de um pouco mais de energia para conseguir fazer as responsabilidades que eu peguei. Então eu comecei a focar na minha alimentação e na academia. E aí essas duas coisas juntas me ajudam a manter um nível de energia no decorrer do dia, desde quando eu acordo, às quatro da manhã, até quando eu vou dormir, é muito boas. Maravilha? Então é isso que você precisa saber. Depois que você entende isso e fala, poxa, é verdade, eu vou aplicar, eu vou me esforçar e eu não vou fazer loucuras, eu vou me esforçar na quantidade que eu sei que eu consigo, que eu sei que eu posso e está tudo certo. Maravilha. Depois que você sabe do esforço que você precisa, do preço que você precisa pagar, você precisa estruturar essa ideia toda. Você precisa estruturar o seu planejamento em busca do que você quer alcançar. E aqui é muito importante eu falar uma coisa legal. Você nunca vai saber quais são os exatos passos que vão te levar até onde você quer. Porque a gente vive no caos. Você não sabe exatamente, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e blá blá blá. O que você sabe é que existem ações que você precisa fazer e que essas ações vão te aproximar a esse objetivo. Não que elas vão te levar a esse objetivo, mas que elas vão tornar o processo algo que te leve em direção a ele. Então você sabe, por exemplo, ah, eu quero trabalhar com bolsa de valores. Então você não sabe exatamente o que vai te trazer a oportunidade de trabalhar em uma bolsa de valores, mas você sabe que se você aprender os padrões gráficos, se você aprender um pouco de análise fundamentalista, se você se inscrever em uma corretora de valores e começar a ver como é que funciona a rotina deles, isso vai te aproximar a esse objetivo final. Está entendendo? Então, o planejamento nunca é algo que te escraviza. É algo que você pensa bem no que você consegue fazer e que o objetivo desse planejamento é te aproximar, o objetivo está aqui, te aproximar do objetivo. Maravilha? Porque dentro do planejamento é bom você pensar, por exemplo, quais são as estratégias que você precisa utilizar para estudar a sua matéria. Então se você vai estudar matemática, talvez a recordação ativa seja a melhor técnica. Eu vou falar sobre essas técnicas daqui a pouco. Se você vai estudar português, talvez os flashcards sejam as melhores técnicas. Se você não consegue estudar, se você percebe que você procrastina demais, que você não consegue manter o foco e a sua concentração, assim que você tenta estudar, ela desaparece, ela vai em todos os locais, menos no seu livro, menos no vídeo. O que você faz? É a estratégia. Então, quando eu digo estruturar, eu quero dizer conhecer você mesmo. É você, por exemplo, ter um jornal, ter um caderno onde você anota, por exemplo, os seus maus hábitos. Se você sabe que o celular desperta 6 horas da manhã e você só levanta da cama 8, você passa 2 horas na cama, então você precisa escrever isso e desenvolver, procurar por estratégias que te levantem da cama mais cedo, talvez 1 hora mais cedo. Então, você levanta às 6 e aí, na primeira semana, você levanta às 7 horas. Você acorda às 6 e levanta às 7. Já é 50% de melhora. Então, na segunda semana, você pode tentar levantar um pouquinho mais cedo, 1 minuto mais cedo, 5 minutos mais cedo, meia hora mais cedo. Eu sei que parece bem lento esse processo, mas a trajetória da mudança de hábito é muito lenta e você tentar acelerar esse processo vai te atrapalhar demais, porque tem aquela ideia do efeito sanfona. Você tentar fazer uma mudança que é brusca e que é difícil, assim, do nada, sem levar em conta que você não tem experiência nesse processo, você vai atrapalhar o seu desenvolvimento, ok? Você vai colocar muita areia no seu caminhão e não vai conseguir carregar. Então, é bom pensar a respeito disso, ok? No fim das contas, você precisa de técnicas. Você precisa, depois de estruturar bem, quais são as coisas que você precisa fazer. Ah, as tarefas de manutenção da sua casa, as tarefas do seu trabalho, as tarefas do seu hobby, ok? Diversão também precisa ser estruturada. Parece contra... é intuitivo, contra uma contradição, né? Mas se você não estrutura o seu entretenimento, o que pode acontecer é que ele vai tomar muito mais tempo da sua vida do que ele deveria tomar. E isso não vai ficar claro se você não estiver registrando isso em algum local e estiver revendo ele, ok? Então, técnicas também são bastante importantes depois de estruturar. Então, eu vou te passar aqui duas técnicas interessantes que vão te ajudar nesse processo de estudar e de se tornar um estudante melhor. São técnicas bem fundamentadas lá na ciência da metacognição. Eu aprendi elas com o Robert Bjork, que ele é um psicólogo que estuda como o cérebro aprende e retém informação para o longo prazo. Então, ela vai te ajudar demais nesse processo, ok? Então, se você está querendo aprender habilidades físicas, eu te recomendo ir lá para o laboratório do Anders Erikson. Que ele é um estudante, um professor e ele tem um laboratório que estuda como que a gente adquire novas habilidades. O que é que faz uma pessoa aprender algo novo? Qual é o tipo de prática que realmente faz a pessoa desenvolver a expertise? O que é que um coach, o que é que um treinador pode passar para os seus jogadores de basquete, jogadores de golf, jogadores de futebol, que torne o aprendizado das técnicas e microtecnicas que formam as técnicas tão óptima, né? De forma tão ótima que faz com que os seus coachados, os seus alunos, desenvolvam alto performance nessas habilidades. Então, o nome dessa técnica é a prática deliberada. Você pode ir lá dentro do autodidatasacademy.com e procurar a prática deliberada. Vai ter alguns conteúdos sobre essa estratégia, beleza? E a gente vai para a parte bem interessante também, que é a habilidade mental. A habilidade mental que eu quero falar aqui é, por exemplo, aprender a jogar xadrez, aprender a aprender matemática, aprender sociologia, filosofia e tudo mais. Habilidades mentais, elas são essas coisas que desenvolvem a sua cognição. E a técnica mais falada para o pessoal da metacognição, a técnica que mais traz benefícios para o aprendizado de longo prazo, é a prática da recordação. E ela traz mais aprendizado do que a técnica de fazer exercícios. Então, se você tiver uma lista de exercícios para fazer e tiver suas anotações da aula e praticar recordação, a prática da recordação ganha das duas. Anotar informações perde da prática da recordação. Fazer questões perde para a prática da recordação. Então, eu te recomendo demais você treinar essa ideia da prática da recordação. Maravilha? Bom, estudante, eu tenho esse quadro aqui no canal chamado Coach Semanal, onde eu pego uma pergunta de vocês que me mandam por aqui, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e eu respondo para você através desses tópicos no mapa mental. Se você gostou desse vídeo, você pode comentar aí embaixo e colocar sua pergunta, que ele pode ser o tópico do vídeo da semana que vem. Maravilha? Me fala aí o que você achou e a gente vai se ver num próximo vídeo. Tchau, tchau!